Opa, de volta com o nosso programa nessa terça-feira gostosa, muito obrigado pela sua companhia, um grande abraço para um amigão meu que está assistindo a gente lá em Araras, o Carlos Serri Jr. Serri, muito obrigado pela sua audiência, recebi seu recadinho aqui, grande abraço para você, beijo enorme para toda a sua família, aliás, para toda a família Serri, gosto muito de vocês, sem dúvida alguma. E olha agora, a gente vai conhecer a história de uma cachorrinha chamada, olha só, de pequena. Há dois meses, a pequena foi atropelada e ficou presa debaixo de um carro por 14 horas, olha que sofrimento. Porém, ela se recuperou e foi adotada por uma família lá de Florianópolis que se sensibilizou com a história dessa cachorrinha. Vamos ver, eu tenho certeza que você também vai se emocionar. A cachorrinha pequena é essa aí com uma proteção na pata da frente. Ela não desgruda do estilo, enquanto a Cacau fica de olho. Nesta casa, todo dia é dia de festa. Os dois cães mais antigos receberam bem a nova moradora do apartamento. Ela está bem adaptada, ela é uma cachorra bem alegre, bem carinhosa, assim, e eu acredito que ela está bem. Pequena foi adotada por esta família de Florianópolis. Mora hoje num condomínio de luxo. Aqui ela pode correr e se divertir à vontade. Monique decidiu adotar a pequena quando soube que ela havia sido atropelada por um carro. Ela viu as imagens depois do acidente e ficou sensibilizada com o sofrimento do animal. Eu acho que aquele olhar dela presa no para-choque foi o que mais sensibilizou. A tala e uma cicatriz são consequências do atropelamento que aconteceu há dois meses. Uma incrível história que começa com uma família carioca num parque de diversões. A cachorrinha pequena atravessava a rodovia quando foi atropelada e acabou presa no para-choque do carro. A cadela passou a noite toda machucada num espaço bastante apertado. Estas imagens foram gravadas na manhã do dia seguinte. O vídeo mostra o momento do resgate, 14 horas depois do acidente. Foi preciso quebrar a grade do para-choque para retirar o animal. Fiquei surpreso porque quando solicitaram, falaram que era um animalzinho preso no compartimento do motor. E lá chegando, tratava-se da cachorrinha que recebeu na onda pequena, presa no interior do para-choque. O motorista do Rio, que não quis dar entrevista, aceitou pagar os custos do primeiro atendimento numa clínica veterinária. Se o senhor se disponibiliza a ajudar no tratamento do bicho, eu ligo para o veterinário, porque é cachorrinho de lua, né? Outro que custou a entender o que tinha acontecido foi o fotógrafo Luiz Gustavo. Ele estava no hotel entregando fotos para turistas e gravou as imagens do resgate. Uma coisa que não era de acreditar como é que tinha entrado, porque um buraco que tinha feito era para passar um rato. E passou um cachorro, um filhote de cachorro de seis meses. Era uma coisa, assim, impressionante. Ao ser resgatada do para-choque, pequena não conseguia nem ficar em pé. Estava com fraturas em duas patas e precisou passar por uma cirurgia. Ela chegou bastante assustada, mas não tinha sinal de escoriações externas, não estava correndo risco de morte, né? Muito magra, porque ela estava na rua, de certo, já há muito tempo, né? Bastante magrinha, com pulga, carrapato. Ela apresentava um sinal de anemia. A veterinária Melissa cuidou da pequena em Balneário Camboriú, até que a cachorra foi entregue para a adoção. Nós acompanhamos a veterinária na primeira visita à paciente na nova casa. O reencontro mostra que pequena não esqueceu quem fez de tudo para salvá-la. A cachorra logo reconhece Melissa. A veterinária está preocupada com o estado da cachorrinha. A médica faz um exame completo e se tranquiliza. Pequena está se recuperando muito bem. Ela tinha uma fratura completa em fêmur, foi colocado um pino intramedular e cerclagem em volta. Do bracinho direito dela não foi feito cirurgia. A correção está sendo feita por Tala. Ela é uma cachorrinha valente, é uma cachorrinha bastante resistente para tudo que ela passou. E a gente percebe que ela é super querida, super tranquila. A impressão que dá é que não ficou nenhum trauma. Um acidente que transformou a vida da pequena. A cachorra de rua trocou o abandono pelo carinho de uma família. E mais, se tornou personagem de uma incrível história de sobrevivência. Parabéns a todos os profissionais envolvidos no resgate dessa cachorrinha. Parabéns à família e vida longa a pequena. É um belo gesto. Agora a gente vai falar de beleza. E beleza aqui no Tupoço tem endereço certo. Maria Cândida, é com você. Vamos falar de beleza, mas vamos falar que a cachorrinha está linda. A cachorrinha tem roupinha, tem não sei o que aqui na cabeça, muito fofa. E a gente tem que incentivar a adoção. Tem que incentivar porque tem muito cachorro por aí na rua. E eles precisam de carinho e de um dono. Bom, então vamos falar de beleza. Vocês sabem que é comum as mulheres acharem que o cabelo arrumado e afazeres domésticos não são conceitos que andam bem juntos. E com a chegada do verão as madeixas ficam mais propensas à vida livre e selvagem. Mas estar bem apresentada e penteada na rotina diária sem se estressar é muito simples. Na verdade, a prova disso são os penteados práticos para o dia a dia que o cabeleireiro William Alves vai ensinar hoje. Tudo bem, William? Bem-vindo ao programa. Obrigado. Tudo bom? Tudo ótimo. Você veio do Paraná também? Paraná. É. A cachorrinha acho que era do Paraná, né? Santa Catarina, né? Isso aí. Isso aí. Está tudo lá no sul do país. Bom, hoje você vai ensinar a fazer penteados práticos. Primeiro você falou que vai ensinar a fazer um cacho, é isso? Que as mulheres não sabem muito bem, obrigado a nossa modelo aqui, a fazer cachos no cabelo. Vamos lá. Na verdade, os cachos hoje é o vilão, né? Então o legal de fazer um bom tipo de cachos que não seja... Dá pra gente pôr aqui, ou ela virar, será? Vamos virar? Eu? Pra mostrar o cacho? Os cachos, na verdade, é o vilão da cliente, que ela faz cachos, vai no cabeleireiro, faz os cachos, aí no meio do caminho, solta. Então como fazer pra ter cachos que não soltem? Que sejam duradouros, tá? O legal é sempre estar preparando ele, fazendo ao contrário. Fazer com a chapinha? Com a chapinha. Pode fazer com o Babyliss também, né? Pode fazer. Quando ele ficar totalmente cacheado, eu venho na cachos manual. Eu posso, se eu quiser cachos finos, eu vou dividir, fiz a divisão, vou soltando levemente os cachos. Já fiz vários cachinhos. E aí eu seguro na ponta e venho ilissando, dando formato nele. Certo. E aí eu dou formato em cachos mais duradouros, mais leves. E eu não preciso nem de spray. Porque quando eu for soltar, quando ela for pensar em soltar esses cachos, ele trava, ele não solta. Então dura oito horas, dura quase a noite toda, esse cabelo todo cacheado. Tá, então a mulher tem que pegar a chapinha, fazer aquela voltinha. Faz a mesma em casa, faz a voltinha, depois ela segura na pontinha. Mostra de novo, vamos ver de novo, mais um. Não, mostra na chapinha. Vamos. Quero que as pessoas entendam exatamente o que a gente tá falando. Exato. Vamos lá, vamos ver. Eu tô vindo aqui no monitor. Fez a prancha, ao contrário. Ó, gente. Você que tá em casa e quer fazer cachos, você pode fazer com a chapinha ou com o Babyliss, e essa é uma técnica com a chapinha. Olha aí. Depois que ficar, caiu os cachinhos. Ela mesma em casa, ela vai segurar na pontinha, do jeito que ele tá caindo, do formato dele, e vem lá em cima e ir isso. Puxo levemente. E eu dou formato nesses cachos. E ele não solta durante o dia inteiro. Então, vamos virar você de volta, porque, peraí, deixa você de coisa o tempo todo. Bom, então, uma ideia é fazer cachos. Porque os cachos, eles meio que deixam o cabelo mais arrumado. Ficam mais bonitos. É. Então, outra ideia. A trança, ela tomou conta do mercado hoje. Na verdade, até noivas não tão querendo muito pentear, estão optando por tranças. Então, a trança lateral é a mais linda, né, que seja feita. E, normalmente, o pessoal começa a fazer uma trança, o normal. E pra uma trança de penteado, que fique muito mais bonito, é só fazer o contrário. Vou pegar uma trança. Quando eu faço o contrário, ó, fazendo devagar, pra que eu possa alimentar ela por baixo, escondendo a alimentação. E aí, eu faço com que o gomo da trança realmente apareça. Se eu trançar e alimentar por cima, como normalmente os cabeleireiros fazem, até muita gente em casa consegue fazer a trança sozinha, ela trança por cima. E aí, a alimentação tá escondendo o gomo. Entendi. O correto. Então, tem que ser por baixo. Por baixo. Sempre por baixo. Tá. Então, você pode, o quê? Fazer duas trancinhas, uma trancinha? Como que faz? Vários. Quando você aprende a fazer isso daqui, ó, alimentando por baixo, eu vou depois pegar, com o dedo, eu vou, ó, puxar. Ó. Vou dar formato nesse gomo. Hum. Pra que ele realmente sobressaia. Mas a mulher sozinha consegue fazer? Várias. Eu recebo vários vídeos de pessoal fazendo em casa isso daqui, sozinha. É? Elas pegam meus vídeos no YouTube e falam, William, aprendi, me manda. Você tem vídeos no YouTube? Tem, William Alves. Só procurar por William Alves, tem vários. Tem vários vídeos. Tem. Você ensina como fazer tranças? Ensino como fazer em casa. Ah, legal. Penteados. Olha aí. Olha que legal que vai ficando. Sei. Vai ficando uma trança bonita mesmo. E aí, pode ser qualquer tipo de cabelo que dá pra fazer trança. Qualquer tipo de cabelo. Os mais lisos funcionam mais, né? Mas dá pra fazer nos crespos também. Você tem que ter mais habilidade. Na verdade, o legal da trança, hoje em dia, o pessoal coloca muito mega, aplique e tal. E o legal da trança é que eu consigo fazer vários penteados escondendo o aplique. O pessoal me pergunta muito, William, eu tenho aplique, ou minha cliente tem aplique. Tem penteado pra aplique? Porque sempre aparece, né? O nozinho ou... Depende do aplique também. Depende do aplique, né? Tem aplique que não aparece. Mas quando você faz a trança desse jeito, quando eu for aqui, ó, puxando, eu escondo todo o aplique dele. Então, é uma dica aí pra quem quer fazer penteado que tem apliques, mega. Então tá, a gente já falou de cacho, estamos falando de trança. O que mais? O legal é, pra preparar um penteado, na verdade, o pessoal usa muito produtos, né? E eu não aconselho usar produtos pra preparar um penteado. Por quê? Porque atrapalha. Às vezes pode pesar o cabelo e aí não fica um penteado limpo, um penteado fácil de se fazer. Certo. Então não usar mousse. Não usar. Jamais. Jamais. Mousse. O que... Mousse jamais. O que mais que jamais? Na verdade, assim, o pessoal coloca spray. Mede um spray pra começar a fazer um trabalho de penteado. Não é legal. O correto é, uma boa higienização. Até pra lavar o cabelo, penteado é diferente. Sei. O pessoal começa a lavar o cabelo, o que que eles fazem? Escovam muito o couro cabeludo e aplicam duas vezes shampoo no couro cabeludo e não se pode fazer isso. E aí, o que acontece? Por que que não pode fazer isso? Porque o couro cabeludo, ele é sensível. Na primeira lavagem, eu esfrego e não posso lavar o cabelo. Eu só vou lavar o couro. A sujeira do couro, eu já tô passando pro cabelo. E numa segunda lavagem, eu vou aplicar, vou lavar o cabelo pras pontas. Eu não posso mais lavar o couro. Certo. E aí, a cliente reclama muito. Nossa, meu couro tá incomodando. Ou então, tá sensível, porque ela lavou demais o couro. Certo. Então, lavar uma vez só. Uma vez que o shampoo e o condicionador complementa as pontas ou máscara. Certo. Escovei o cabelo bem escovado, pranchado e um reparador de pontas. Só pra unir os cios. Tá preparado o cabelo no penteado. Não preciso mais do que isso. E nunca usar spray forte. Sempre spray suave. Pra que eu possa depois errer o cabelo. Aquele spray que não fica duro o cabelo, né? Exatamente. Então, se caso eu errar o cabelo, eu consigo desmanchar, consigo refazer. E se eu não ter um spray forte, aí eu não consigo mais nada. Você tá fazendo uma trança lateral nela, é isso? Uma trança lateral. Ó, totalmente despojada. É uma trança que o pessoal faz em casa. Me mandam vídeos fazendo sozinhas. O legal do meu vídeo é que eu ensino, passo a passo, delas fazerem em casa mesmo isso daqui. É, tem que ter uma certa habilidade, não é fácil fazer. Mas eu acho que o cabelo é uma coisa que tem que conhecer o seu cabelo e aos poucos testando, testando, testando. Depois, a primeira vez sai mais ou menos. Depois vai testando, testando e agora. Até sempre. E aí, começa a dar certo. Olha que legal que fica, né? Vamos ver, vamos ver a trança. Você vai finalizar a trança? Como se finaliza uma trança, tem várias maneiras. Ou eu posso fazer um rabo de cavalo e aproveitar os cachinhos, né? Vou deixar. Ou eu posso finalizar ela total. E aí, entra aquele lado que eu te falei, de puxar uma lateral. Como assim, puxar uma lateral? Por exemplo, vou prender isso aqui. Fez a trança, começou aqui do lado, foi pra trás e ficou um rabo, né? Se caso a cliente fala assim, pô, William, não gostei do rabo de cavalo, não quero. Ótimo. Eu vou pegar o lado de fora e vou puxar só o lado de fora. Somente o lado de fora. E aí, eu vou enrolar ao contrário, por dentro. E eu faço uma rosa com ela. Deixa eu ver a rosa? Quero ver essa rosa aí. Vamos dar o foco aí, um close na rosa. Ah, você faz um rolinho com a própria trança e aí você vai por... Você faz uma trança, vamos de novo? Tá, vamos lá, vai. Agora que tá... Por fora, vamos dar uma leve liçada nela, só de um lado. Coloca o rabinho de cavalo por dentro e vem enrolando ao contrário. Entendi. E dá esse efeito de pétalas. Olha que legal que fica. É, muito legal. Então, agora nós estamos finalizando. E a franja você vai deixar assim ou vai prender? A franja, é. Como eu tô fazendo muito liso aqui... Vamos virá-la. Vamos virá-la. Como eu tô fazendo essa parte lisa, aqui eu tenho que deixar um destaque. Normalmente a cliente sempre pede mesmo. William, eu não quero, por causa do... Não quero transparecer minha testa e tal. Então eu quero deixar, então a gente deixa. Entendi. Tá bom, mas também pode prender, né? Pode, aí é a opção da cliente. Tá. Mas pode prender. É isso aí. William, muito obrigada. Olha lá a trança que o William fez. Muito bacana, muito bonita. Você pode fazer na sua casa. Dá um pouquinho de... Segundo ele, não dá trabalho. Não dá trabalho. Mas eu sei que dá um pouquinho de trabalho, mas você vai conseguir. Acredite que você consegue. Muito obrigada. Obrigado. E os vídeos dele estão na internet, no YouTube, né? William Alves. Ele participa de vários concursos, enfim. O William, ele é especialista em tranças e em penteados. Então vocês podem ver os vídeos dele no YouTube. Muito obrigada. Você que ficou quietinho. Muito obrigada pela presença. E agora é com você, Rafael. Nota 10 para o William e olha, nota 10 para esse recado que eu tenho para vocês agora. Parem tudo o que você está fazendo aí. Ligue agora mesmo para o 0800 027845 e aproveite a promoção Chevrolet Fácil do Consórcio Nacional Chevrolet. Não perca a oportunidade de comprar o seu carro novo com parcelas que cabem no seu bolso. Com a promoção Chevrolet Fácil, você vai comprar o seu carro novo pagando parcelas. Veja o valor, hein? A partir de R$ 440,00 mensais. É isso mesmo, hein? Só R$ 440,00 por mês e nada mais. E não para por aí. Com a promoção Chevrolet Fácil, você ainda tem a vantagem de comprar o seu carro novo sem entrada. É isso mesmo. Você não precisa dar nada de entrada. O único esforço é pegar o seu telefone e ligar para o número que aparece aí no seu vídeo. E aí, já ligou? Não ligou ainda? Ah, já sei. Você quer mais. Então, olha, escuta essa. Ligando agora, então, para o número 0800-027845 e comprando o seu Chevrolet novo, você vai concorrer todo mês a quatro sorteios de R$ 25,000. É um dinheiro para você viajar, fazer compras, enfim, gastar como quiser. Mas tem que ligar agora. Já imaginou? Você de carro novo e dinheiro na mão? É isso mesmo. Todo mês você concorre a quatro sorteios de R$ 25,000 até o final do seu plano. É muito dinheiro, não é mesmo? Agarra essa chance única, ligue agora mesmo para o 0800-027845 e conquiste seu carro com a promoção Chevrolet Fácil do Consórcio Nacional Chevrolet, pagando parcelas a partir de R$ 440,00 mensais. E ainda concorre todo mês a quatro sorteios de R$ 25,000 até o final do seu plano. Dê adeus ao seu carro velho. Garanta já o seu carro novo com a promoção Chevrolet Fácil. Ligue agora mesmo para o 0800-027845 e realize o seu sonho de carro novo através do Consórcio Nacional Chevrolet. A gente vai agora então para um rápido intervalo. Na sequência tem a nossa deliciosa culinária. A gente volta já.